É, e durante a Copa do Mundo, museus e monumentos foram muito procurados pelos turistas. E para atender toda essa demanda, funcionaram em horário especial de visitação. Em Brasília, por exemplo, uma das novidades é o Palácio do Jaburu. A moradia oficial do vice-presidente da República abriu as portas pela primeira vez. Varandas, sala de estar, escritório, capelas, jardins. É a casa oficial do vice-presidente da República. O Palácio do Jaburu foi projetado por Oscar Niemeyer. E a ideia do projeto foi uma residência com aspecto bem brasileiro, de casas de fazenda, com foco nas áreas externas e na vida social. Várias árvores do tipo do cerrado, que são mais baixos, dos galhos tortos. E também, durante os anos foram passando, foram sendo plantadas árvores frutíferos de todas as regiões do nosso país. Aberto à visitação pela primeira vez desde a sua construção, em 1973, o Palácio do Jaburu tem várias obras de arte, como vitrais de Mariane Perretti e painéis de Atos Bulcão. A casa tem mais de 4 mil metros quadrados e foi construída às margens da Lagoa do Jaburu. Eu achei bem legal, bem diferente, né? Bem Oscar Niemeyer. Gostei muito do mobiliário, dos dois palácios, dos jardins, da área externa, né? A vista que tem do lago. Árvores típicas do cerrado se misturam às plantas ornamentais de todas as regiões do Brasil, no jardim projetado pelo paisagista Burle Marx. O local acabou virando um viveiro natural de várias aves, que passeiam livremente pela residência oficial. A visita é conjugada com o Palácio do Alvorada, em seguida ao Palácio do Jaburu. Ela dura, em média, 60 minutos. Não necessário agendamento, o visitante pode chegar. Nós temos ajudantes em libras, né? Tradutores em libras. Temos tradutores bilíngues. A visitação ao Palácio do Jaburu, residência oficial do vice-presidente da República, que abriu as portas agora pela primeira vez, está permanente e está aberto o ano inteiro.